Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se quiserem saber mais sobre Vale Libra e Sila Tírcuglo, não se esqueçam de ativar as notificações. Assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. A famosa atriz Sila Tírcuglo sente falta de sua família em Izmir. Ele passa todos os dias com sua família. A razão pela qual ele não voltou a Istambul foi para comemorar o aniversário de sua mãe. E esse dia chegou. Sila preparou uma festa surpresa de aniversário para sua mãe. Compartilhando esses momentos felizes em sua conta do Instagram, Sila abraçou a mãe e comemorou seu aniversário. Também comemoramos o aniversário da mãe de Sila e desejamos a ela uma vida feliz. Caros amigos que demonstram amor por Vale Libra e Sila, vamos repassar para vocês, nossos valiosos seguidores, à medida que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações vídeos. Fique saudável a Deus.